Olá, meus amigos e amigas de Nova Brasilândia. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no meu gabinete 242 do anexo 4 o prefeito Hélio Mendes, progressista, e podendo entregar em mãos para o prefeito o ofício e a nota de empenho do recurso de mais de 400 mil reais para a área da saúde, para o hospital municipal, para compra de material penso, medicamentos, recurso esse, prefeito, que foi destinado pelo nosso senador Ivica Sol e que hoje poder entregar o empenho para que o senhor, a sua equipe, já possa fazer a aquisição desses equipamentos e desse material penso. Então, fico muito feliz de recebê-lo e lhe dar essa excelente notícia. Deputada, feliz fico eu de poder estar sendo recebido aqui por Vossa Excelência e muito agradecido ao nosso senador Ivica Sol por ter destinado esse recurso para o município de Nova Brasilândia. Muito obrigado e que Deus abençoe. Amém. Obrigada.